Ei Gamers, Kato aqui com mais um vídeo para vocês, trazendo One Piece Odyssey, jogo num PC fraco. Fazia dias que eu não trazia conteúdo, acho que tenho quase uns 15 dias, trabalhando demais, só que eu vou estar aí fazendo, organizando meu horário que eu estou trazendo agora vários conteúdos, pelo menos 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, porque eu quero ver se meu canal desnache. Muito obrigado a todos que estavam mandando mensagem, ah, separou o canal, não veio vídeo mais, realmente é esses que importam, são os que gostam realmente do meu conteúdo. Meu PC é um PC fraco, vamos tentar rodar One Piece Odyssey, só peço para vocês, inscrevam no canal, compartilhar o vídeo, deixar o like, marcar o sininho, porque o YouTube entrega vídeo para ninguém. Na primeira descrição do vídeo, pessoal, tem um link onde realmente começa a gameplay, é só clicar e ver o jogo rodando. Vou estar fazendo corte no vídeo para sair mais rápido, ficar mais dinâmico. Não vou estar passando as corticinas, os filminhos, porque o jogo já lançou faz alguns dias, vou direto para gameplay para a gente ver o jogo rodando e desempenho, beleza? E vamos ver as configurações que estou aqui na minha máquina. Meu processador é FX7300, placa dividida em X550, 4GB da Sci-Fi Série Pulse. Pessoal, eu vou falar as configurações, porque esse dia eu fiz um vídeo e não falei, o pessoal andou reclamando. Está em opções gráficas personalizado, está a qualidade do antelizinho no médio, qualidade de sombra no médio, profundidade de campo desligado, qualidade de processamento alto, borrão de movimento desligado, deixei o FPS em 60 mesmo, desliguei o vincino, está em 1600x900, porque Full HD não rodou bem, ainda mais eu que estou renderizando a gameplay com a minha placa de vídeo. Tela cheia, beleza? Então, essas é as configurações que vamos rodar o jogo. Gameplay para vocês. Ficou muito carinho. Então, está aqui, pessoal. Começou a gameplay. Você que pula direto, seja muito bem-vindo. Se inscreveu, deixe o like, não é que está sucedendo tudo em verdade com ninguém. E vamos aqui ver quanto que está, como que está o desempenho, né? Eu estou trazendo o Afterburn para a gente ver a qualidade que está sendo rodada. Como eu falei, pessoal, como eu estou renderizando o jogo na minha placa de vídeo, sobra 20% da renderização, já sobra 80%. Está mantendo aí os 29, 30 e 31. Processador 65% e a placa de vídeo 100 e 100 e dá para 67. Vamos ver aqui continuar jogando Oni Pierce, ver realmente como o game é. Ele é um RPG de ação, porém, batalhas em turnos, né? Então, realmente é só para quem é quando é o anime. E caiu bastante, né, pessoal? Volta a 30. Se manter 30 já está bem... já está bom pra caramba. E... Eu vou estar rodando as falas, beleza? Para a gente ver logo rodando o gameplay mesmo em si. É, está muito fio de... assim, pelo que eu conheço, cara. Não é que eu conheço, né? Ele é um gato, né? Ele é um gato, né? Ele é um gato, né? E aí, vamos lá! O que você for para o ambiente mais fechado, mais rápido vai rodar o jogo. E aí, todos... O que é isso? Uso, isso é Sunny, não é? Não dá pra jogar, pessoal. Dá pra jogar. Se tiver uma máquina que nem a minha, ou melhor, ou um pouco melhor, vai rodar beleza. Vamos lá! Vamos, vamos, né? Continuamos aqui, teve o diálogo ali, vamos... Mas, ó... O que é isso agora? O que você está nos abraçando? Todos se ligar, eu vou te encontrar um barco de terra. Não, não, não. Se não, não, não. Ei, não, não. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O jogo de RPG, pessoal, não tá ruim. Tem muito diálogo, RPG tem indício, né? Diálogo, 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 né? Mais um diálogo aqui pra gente ver. Pra você entender a história, né? Pessoal, eu vou ter o primeiro voz, beleza? Bom, que vale. Mês que vem tem muito jogo, né, pessoal? Tem o Returnal, tem o Dead Space, agora dia 27. Tô torcendo pra sair logo pra gente fazer o teste. Essa nova versão, né? Um reboot. Reboot não, é um remake, né, no caso. Não é remaster, é remake. Tô usando o controle do Xbox One X. Tô usando o controle do Xbox One X. Vai rodar melhor. Minha placa de vídeo tá com 80% do jogo e 20% tá pra renderização da gameplay, beleza? Tá vendo? Vamos lá aqui pra gente ir logo pra ação. Salve a Nani da fera. Bom, mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Vamos pegar uns dragacinhos aqui. A RPG tem muito disso no ADP. Vamos lá. Aqui vem os primeiros NPCs. Primeira batalha. Como dito antes, eles deus ok? Eles deram um tiro no pé, mas nesse tempo real... Que? O que é o Final Fantasy, que é... O que é? A gente não é mais, agora sempre tem que ter com o real E aí E aí E aí E aí E aí E aí Por que foi passo a passo? O que? O que? O que? E aí? O que? O que? O que? Por que você está passando por um jogo de jogo? Por que você está passando por um jogo de jogo? Nós não estamos fazendo nada! O que é isso? Mais... NPCs. Ah, tá um jogo que esse negócio... Eu não sei o que vocês acharam. GOMURO GOMURO! GATO MIGURO! CADEIRA DO BORRACO! O que a gente não conhece? Ou seja, talvez. Espere lá! Eu sou um fã. Então, agora eu posso ajudar Nami-san a você. É isso mesmo? Vamos lá! Vamos! Vamos correr! A Gameplay é muito pra contar aqui. Ah tá aí pessoal, é... o Entonho e Tekki ia fazer o teste de FPS. Não é a Gameplay detonada, entendeu? Não, é... Tekki não é só. Então, vai um Gameplay rapidinho. O que? Espere, Usopp! Onde está, Choppa? Não tem Tekki, mas... O que é que tem? Hum? Isso! Tá com fome, vai comer. Usopp! Batalhas, mais batalhas e batalhas. Isso mata o jogo, né? O respeito da história. Usopp! Usopp! Espere! Agora eu vou! O que você quer fazer com a minha equipe? Se não encontramos a minha equipe! Ah... Tivinha! Não! O que eu acho melhor? Ele fica com um remédio. Ah, é, eu vou poder fazer com uma... Não, né! Pô, uma mistura! Um refei... Eu tenho que fazer com a minha equipe. Um refei... Ah, é. Ah é. Um refei... O que eu sevpe... É! Eu tenho que fazer com a minha equipe! Eu tenho que fazer. Um refei... Eita! Eita! Não sabia que ele virava estranho aí, não, velho. Eita! 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 Gatlinger! Ah! 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 ... S chocolate. Ah! Ah! Eita! A enorme donation herschul döير! Eita... E aí Apanha me pediu Tá chegando, tá chegando... Tá chegando, tá chegando... Sabe a Nani nasceu... Sabe a Nani nasceu... Ah, um macacão, um urimão, um pão... King Kong de marrom... Nani... Nani está aqui, Luffy! Se a Nani se derrubar, eu vou descer! Ih, mais NPCs aqui... Não, não! Tchau, Rafa! Ah, não, não é? Não, não é? É o mesmo? Não, não é? Vamos lá! Esses aí são fracos, eu não sei. Eu quero que eu fico em Dio. Não sei se esse aqui tem... Tem habilidade também. Tem habilidade também. Eita, deu um golpe da churis. Eita, deu um golpe da churis. Eita, ele usou a cor, até um verde. Eita, o ar matou um bichinho. Eita, o ar matou um bichinho. En gangue, ele usou a cagar, mas não é só a cagar. Eita, ele não conseguiu. Eita, o ar matou um bichinho. Eita, o ar matou. Eita, o ar matou. Eita, o ar matou. Eita, o ar matou. Ah, agora ele tá até forte. Foi uma, duas, três, quatro. Quatro batalhos, pessoal. Antes de chegar no primeiro bote. O que foi? É o Kong o nome do bicho. Eita. Vai, pegou mais um personagem. Zoro! Zoro! Oh, Luffy! Ah, depois é o Burfi. Quem é o Marimo? Quem é o Marimo? Você é o Marimo! Você está fazendo o bicho! Ah! Nami! Tomei, Kusogorila! Tomei, Kusogorila! Tomei! Pode fazer isso. O que foi? Já é o dinheiro! Ah tá, agora tu tem como trocar de personal GOMU GOMU NO GATOLIN GOMU 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 80 flul 4 irmãos Eita o balanço do braço o sander Chade Eita e aí e aí e aí e aí e aí oi 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 Eu não tenho visto a minha imagem. Ei, você. Eu vou descer. Diablo Jump! Eita! A carne moída de primeira. Será que o nome dos golpes é esse mesmo? Não é ruim. Ele é forte! O Zander Bolt... Entra! O que? Apenas... O projétil de borracha. Vamos ver esse aqui. Não toquei nada não. A maturadora vai chamar de borracha. 28. 30 flores! 30 flores! Trichtou! Oi você! Estou tão grande knotando! Ele já pegou o limite elétrico! Diablo Jump! Diablo Jump! Cor differential! Será que o nome é o mesmo? Dê rimacho o desenho, do animo? titles é isso! Hamam. Axelossom! Trimšo se enigra o desenho ali. Gatlinger! Ciclone! Vamos lá! Ciclone! Treinta flúor! Já era! Obrigado! Nami-san! Yóóóó! Mari-mo no é a tsuna, não é! No! Nami-san! Nami-san! Gatlinger! Gatlinger! É! Gatlinger! Não é isso, não é? Não é isso. Isso é incrível. O carácter é descoberto. O que foi que ele saiu? O que foi? 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 Então tá aí pessoal. Essa foi a gameplay test de hoje no PC fraco. Um RPG de peso trazendo batalhas em turnos. Eu acho que ficou ruim por causa disso. Se fosse batalha em tempo real, eu acho que ficaria mais frenético. Porque como eu falei, pelo que eu conheço do anime, tá bem fiéis, né? Os personagens ao do anime. E é isso aí. É um teste rapidinho, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ver mais Only Pierce, comente aí embaixo que eu vou estar tentando trazer mais vídeos. Passei a primeira fase, o primeiro boss e quem sabe traga aí o segundo boss. E assim sucessivamente. Depende de vocês compartilhar, deixar o like e pedir aí nos comentários. Ou faz continuação pra ver como é que é. Então, muito obrigado, um abraço e tchau. Tchau.